E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje o vídeo tem três airdrops. Airdrops oficial no CoinMarketCap, airdrop que paga na hora aqui da blockchain e airdrop que sempre paga, que são os airdrops da LaToken. A gente tem três airdrops hoje e vamos começar agora, 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 para não perder tempo, beleza? Hoje o airdrop da LaToken é da NFTSwap, ainda está valendo da Gold Dog, da Witex Community, Tor e Alpha Omega. Eu acho que está valendo todos, mas a gente já fez. Se você ainda não fez, tem link na descrição de como você fazer os airdrops da LaToken, como fazer o seu kick. Tem tudo explicadinho aí e não perca tempo, porque paga bastante. Esse dia pagou da Roast Finance e já deu um dolita aí para o cara colocar no bolso. E um dólar, quer queira quer não, se você for colocar em... Em Tron, já daria seis, sete Trons, beleza? Então, temos aqui NFTSwap. Vamos colocar aqui Earn. Eles pedem para a gente já abrir, né? Vamos abrir já o app aqui da LaToken no celular e vamos entrar no airdrop aqui para a gente ver. Ok? Já estamos no Telegram da LaToken. Se não tiver, você clica aqui e dá ok. Você pode postar o seu... Sua arte favorita usando NFTSwap e LaToken no Twitter. Então, eu vou copiar isso aqui e vou postar lá. Vamos ver que imagem eu coloco aí, porque na verdade o meu NFT favorito é o que eu comprei, né? Claro, lá na Veve. Então, deixa eu mudar aqui. Tem que ser no Twitter que é registrado lá na LaToken, eu acho. Será que o nosso amigo GIF dá algum NFT aqui? Tem, tem alguns NFT aqui. Eu vou colocar aqui um NFT. Vou colocar esse NFT aqui. Não, está feio. Eu vou colocar esse NFT aqui dos diamantes caindo. Ok? Vou colocar esse daqui. Ok, postado. Eu venho aqui, eles pedem para eu entrar no Telegram da Swaps. Eu vou entrar aqui. Volto. Done. Eles pedem que eu siga a Swaps, NFT Swaps, no Twitter. Eu vou seguir eles aqui no Twitter. Done. LaToken no Instagram, eu já estou seguindo. Quando você já está seguindo, você só aperta aqui, Done. Ok? Beleza. Aqui está o seu link de referido para você passar para os seus amigos e ganhar mais recompensas. Eu sempre aperto aqui, My Rewards, para ver aqui quantos eu já ganhei. Quatro novos amigos e dez ganho por entrar nas mídias sociais. Beleza? Agora vamos para o airdrop aqui da Lockchain. É aquele tipo de airdrop que você pode clamar pagando pequena taxa através da Metamask, Trust Wallet, SafePal e eu acho que talvez até a Token Pocket. Então, por exemplo, eu vou aqui da Claim. Aqui, ele vai abrir a minha Metamask. Eu vou dar a seguinte. A Metamask tem que estar na rede Binance Smart Chain. E ele está me cobrando essa taxinha aí. Vamos ver na nossa calculadora mágica quanto é essa taxa. 0.000567 por... Atualmente, o BNB está 642 dólares. São 36 centavos de dólar a 5,45. Você paga um dólar e noventa e um real e noventa e oito. Ou seja, dois reais para clamar. Vamos ver a quantidade que dá dos tokens. Eu não sei se ele diz aqui em cima. Esperar a confirmação. E vamos ver se o Token entra ou eu tenho que adicionar o contrato. Eu acho que eu tenho que adicionar o contrato aqui. Ou seja, já confirmou. Mas provavelmente eu vou ter que adicionar o contrato dela aqui. Ok? E vamos buscar o contrato dela. Quando você entra em uma plataforma assim e quer buscar o contrato, você pode fazer o seguinte. Você pode vir na BSCSCAN. Primeiro verifica. Para verificar se foi feita a transação para a sua carteira. Se realmente eles pagaram. Você vai na BSCSCAN. Cola o seu endereço da BNB BEP20 aqui nessa região. Vem aqui em BEP20 Token. Clica. E você vai ver aqui que entrou. Mil Lockchain. Ok? Mil Lockchain. Aí o que é que você vai? Você clica nela. Lockchain. E copia. Esse é o endereço de contrato aqui. Tá vendo? Esse é o endereço de contrato da Lockchain. Você vem então na Metamask. Abre a Metamask. Desce até o final. Coloca aqui. Adicionar Token. Token personalizado. Cola o contrato. Já aparece aqui. Dá a seguinte. Adicionar Token. Já está aqui. Eu ganhei um milhão de Lockchain. Aqui já aparece no final da minha carteira aqui. Um milhão de Lockchain. Então se eu quiser ver se tem valor. Aí eu venho na Pancake Swap. Na Pancake Swap. Venho aqui em Trade. Exchange. Abro aqui. Coloco o código do contrato. Adiciono Lockchain. E aqui embaixo eu coloco BUSD. Por exemplo. E aí eu coloco aqui. Um milhão de Tokens. E vamos ver se aparece aqui. Valor em BNB. Ou se ainda não tem liquidez. Aí eu vou dar uma dica. Muito importante para você. Aqui nesse caso. Nesse Token. Não está aparecendo liquidez. Está vendo? Não tem liquidez ainda. Adicionada na Pancake Swap. Então vou dar uma dica para vocês. Fiquem ligados. Na página que você seguiu. Do Twitter deles. Deixa eu ver aqui. Se eles tem Twitter. Aqui eles tem Twitter. Fique ligado no Twitter deles. No Medium. Porque normalmente. Eles anunciam. Quando vão. Colocar liquidez. Na Trust Wallet. Aqui está. Como conseguir. Blockchain grátis. Usando a Trust Wallet. No celular. Você abre a Trust Wallet. Vai em DAPS. Copia o endereço. Que está aí na descrição. Cola lá em DAPS. E faz. Você vai comprar pelos centavos aí. Eu não sei. Na Trust Wallet. Quanto está dando aí. Ok. Na Metamask. Saiu um milhão de tokens. Então você segue eles. Justamente para estar. Antenado. Quando eles vão lançar liquidez. Eles anunciam aqui. E aí. No momento que ele lança liquidez. É a hora de você vir na Pancake Swap. E fazer a sua. O seu swap. De blockchain. Por BUSD. Beleza. Fácil. Fácil. Fácil assim. E vamos para o último airdrop. Da noite. Inclusive. Eu vou deixar. Outros links. De outras plataformas. Similares. A essa. Da blockchain. Onde você paga. As taxas. De um real. Até. Três. Quatro reais. Para obter uma quantidade de tokens. Direto na sua carteira. Pagando na hora. Eu vou deixar aí. Na descrição. Se você ainda não fez. Você pode clamar aí. E vamos para. Ah. Você quer pegar o seu endereço. Para de referido. Você vem aqui. Coloca. O seu endereço. Da MetaMask. Ou da Trust Wallet. Aqui. Nessa caixinha. Cola. E. Get Referral Link. Aperta. Pronto. Ele já vai dar. Você pode copiar. E esse é o seu link de referido. Para você passar para os seus amigos. E aumentar a chance. De ganhos. De. Eu acho que eles pagam. 500 mil. Blockchain. Por cada referido. Ok. E para finalizar. Vamos aqui. Para esse drop. Oficial. De uma ICO. Uma ICO. É uma. Initial Coin Offering. Ou seja. Uma oferta inicial da moeda. Eles vão ser lançadas. Então eles estão fazendo um airdrop. Aqui no Coin Market Cap. Da The Force Trade. No total de 12 mil FOC. Para mil pessoas. Então vai ser um sorteio. Na verdade. Para mil pessoas. Então. Como você pode ganhar? Participando. É a única forma. Não tem como você ganhar. Se você não participar. Pode não ganhar. Claro. Só vão pagar mil. Já tem quase 10 mil pessoas. Mas quem arrisca. Não petisca. Então a gente vai aqui. Fazer as tarefinhas. Clique em join airdrop. Aqui do lado. Vai. Adicionar. A sua watch list. Essa The Force. Vai seguir eles no Telegram. São tarefas simples. Então você faz rapidinho aí. E tem uma boa chance. De ganhar a sua moeda. Segue eles no Twitter. E retweeta o post fixado. Retweetado. Aí eles pedem aqui. Eu vou retweetar com comentário. Porque eles pedem link. Eu prefiro com link. Ok. Então aqui eles pedem. Meu endereço. Binance Smart Chain. Que é o BEP20. Tem vídeo aí na descrição. Ensinando como você conseguir. O seu endereço BEP20. Através da Trust Wallet. Eu vou usar o da Metamask. Eles pedem. O nosso Twitter. Usuário. Eles pedem. O nosso Telegram. E o link do retweet. Então você vem. No seu Twitter. Clique em profile. Clique aqui. E copia a URL que sai lá em cima. Vem aqui. E cola. Autoriza aqui o CoinMarketCap. E aperta Join Airdrop. Simples assim. E você já vai estar concorrendo a ganhar. Uma quantidade de DeForce. Que vai ser colocada aí em breve. Ok. Desde que o Join Airdrop aqui entre. Ah. Faltou aqui. Que ele está explicando que é um sorteio aqui. Ok. Então agora sim Join Airdrop. Beleza. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Enchendo o bolso de vocês de Satoshi. Para daqui a 5 a 10 anos. Realmente você poder mudar de vida. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. E aí